Eu acho, cara, se eu fosse fazer uma análise fria da praça é nossa, assim, deixando de lado, meu, gostar ou não gostar, tanto faz, porque isso nem interessa, mas eu tô dizendo, fazendo uma análise fria é quase um, seria um próximo a um stand-up meio rudimentar, quase todo mundo faz um mini stand-up, ou num personagem, ou fazendo um exagero da sua própria pessoa, e faz uma mini rotina de uns 10 minutos, eu vou chutar cada um. Tem 10, 8 minutos, então, é meio como se fosse só que... É, mas é com um monte de personagem, né, que é muito brasileiro também, a maioria. Mas aquela, a Mel Márria não fez, é ela mesma? É, ela mesma, e ela mesmo fala isso. Rabin fez, é ele. Não, não, mas a maioria é personagem. Não, a grande maioria é personagem, mas eu falei assim, mesmo os personagens, eles fazem uma mini rotina de stand-up, entendeu, só com o cara servindo como o contraponto da plateia. Ah, o Bento não gosta dessa palavra aqui. Não, mas eu... Escada, ai, perdão, meu Deus, que é uma palavra proibida. É uma palavra, é tipo Valdemortes, você não pode falar aqui. Escada, não pode falar aqui. Parece, eu vou te falar, porque na plateia você conta uma parada e você trabalha no tempo e na reação da plateia. Quando você tá ali, tem a plateia, mas eu acho que o Carlos Alberto lá serve de te dar o... Banquinho. Não, te dar o contraponto, pô, assim, um pouco do que você tá falando, né? Tipo, ele pontua um pouco o que você tá falando, entendeu? Aliás, falando agora, você tem uma fobia de escada, né? Porque você vê uma escada na rua, você realmente... Tipo, a gente tá passando de carro, tem um negócio, você não pode passar embaixo de uma escada. Isso eu tenho muito. Mas assim, você não pode passar numa... Ele não quer que você passe numa rua que tem uma escada ali, assim. Na rua, não. Não, é porque eu sinto assim, vamos dizer. Tem um... Aqui tá... Semáforo, né? E aqui é onde você atravessa a faixa de pedestre, aqui é o outro lado da rua. Se tem uma escada apoiada assim... Vou botar isso aqui no semáforo, entendeu? Ah, se você passar embaixo... Não, se ela tá apoiada assim, ó. Se ela tá apoiada desse lado, o semáforo é isso. Tá. E a escada tá aqui, ó. Ah. Olha teorias de vento. É, aí às vezes eu dou a volta. E todo mundo que tá passando de carro ali, tá sendo amaldiçoado. Eu tenho muita... Tôs sete anos aí? Eu não gosto, querido. Eu tenho muitas manias. Mania assim, é... Como que chama isso? É toque? Não, não é toque. É toque. É superstição. Superstição, tem um monte. Um monte. Tipo qual? Tipo, eu não como com talher com cabo diferente. Não tem... Aí já é toque. É toque? Isso aí não já... Então é toque. Só se tiver uma... Só se tiver uma explicação, tipo assim, isso dá azar. Eu brilho... O casal termina se eu fizer isso. Isso que significa perder dinheiro. É, se tiver alguma consequência... Se for assim, só uma coisa... Não, isso é... Você precisa fazer pra... Então isso é toque. Tá bom. Então vamos a outra coisa que não é toque. Tem o da escada. Ah, dá sal na mão do outro. O que que é isso? Briga. Eu também não faço isso. Ah, é? Não posso. Pra passar o sal é assim, ó. Me passo sal. Se o pede me passo sal, eu pego o sal. Isso. E ela pega, entendeu? Ah, você não pode colocar na mão dela, Gré. Se o sal caiu na mesa... É. Pra trás. Sempre faço isso. Sempre. Caiu faca no chão em casa... Não, esse eu já... Eu já ouço demais. Não. Qual que é o da faca? Você cruza a faca três vezes no chão. Onde que vai ter briga? A gente pegar a faca, você cruza ela três vezes no chão. Passa na pia. Um, dois, três. Tem essa da pia? Essa da pia eu não conheço. Não, no... No armário da pia, assim. Um, dois, três. Outra superstição mais clássica. Pô, tomara que o nosso avião não caia. Isso eu faço. Isso eu faço também. Feito aqui. Alguma coisa você fez na madeira hoje. Eu também organizava... Eu organizava três painossos antes de embarcar sempre no avião. Três painossos. Era um ritual, né? Xixi, o que vocês estão indo fazer ali? Ele vai fumar. No... Ah, entendi. A você saiu também. Eu tô achando... Ah, não. Não, que eu tô... Eu tô só visualizando. Tô aqui. Parece que eu não tô. Mas eu tô. E eu tô olhando tudo. Você acha que tá tendo uma conspiração, assim, de alguma coisa que a gente vai fazer? Ah... É que eu trabalhei no pânico muitos anos, né? A qualquer momento, acho que é a trollagem. Vai vir um macaco. Não sei. É, você viu que eu... Que tava fazendo umas fantasias ali atrás, né? Não, me preocuparam. Tirando molde do rosto. Então... Vai entrar um negócio aqui. E quando eu vi hoje no Instagram de vocês, eu falei... Gente, será que eu vou ter que fazer isso também? Porque... Não. Você só tem... Eu vou maquiada, hein? Você só tem que se fantasiar se for no Pix Show, que é o programa que geralmente sou só eu e o Bento. E daí a gente fala de filme, de... É um programa mais descontraído, assim, não é com um entrevistado, assim. E daí todos a gente faz fantasiado agora. Ah, que legal! E às vezes... Às vezes vem alguém convidado. Mas a maioria é só eu e o Bento, só, nesse daí. Uma vez por semana, agora. Ah, eu quero vim de convidada. Pô, lógico. Eu vou ver primeiro. Vai que é uma merda, né? O programa, não vou... Vê o de Halloween. É o que eu recomendo pra ver pela primeira vez. Tá. É um que é capa preta, assim. Eu tô de lobisomem e o Bento tá de... Bento Carneiro. E eu... Acho que maravilhoso. É um vampiro brasileiro. Ô, Tânis, vamos pras perguntas? Como que tá por aí? Olha, tem perguntas. É, pera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá, eu vou... Tá despreparado, hein, Tônis. Temos quatro perguntas. Vamos... Cadê? Cadê? Eu vou começando no Pix, aí você entra aí. No Pix? Quer fazer um Pix pra mim? É, não. O pessoal fez Pix fazendo perguntas aqui. Mentira! Pensei que era pra mim, pessoal. Se eu soubesse, passava o meu Pix. Por que pro Yuri? Não sei. É. Não deu tempo de você pensar nisso. A gente sempre faz isso. A gente não conta pro convidado antes dele estar aqui. Porque senão ele não aceita vir. É. Porque isso é extorsão. Deixa eu ver. Ó. Ó, parou. Tônis vai aparecer. Ah, que susto. Ó. Olha que bonitinho ele lá, Brasil. Ó, o Rick. Aí, o Rick. Dá um oi pra galera aí, Rick. Oi, galera. Rick Bonavio. Por que que você meteu isso, cara? Presente. Ah, obrigada. Você deu o negócio do Dark Hunter pra... Ah, pessoal. Nunca fui tão bem recebido no podcast. É um negócio pra achar pessoas desaparecidas. Identificação de pessoas desaparecidas na cidade de São Paulo. É. Ok, vou levar. Vou botar minha bolsa aqui. Não tinha nada melhor pra te dar, mas... Não, mas é ótimo isso aqui. Pensou até em moldurar, fazer um quadrinho. Antes da gente começar, o que aconteceu quando eu saí daqui? Porque eu fui no banheiro um segundo, tava todo mundo chamando você de bem talarico. Será que você falando... Não falei nada. Só porque toda mulher que vem aqui, as pessoas acham que eu tô dando em cima da mulher. É, não. Hoje foi o melhor de todos. Porque, assim, a gente postou sua foto, nem tava o episódio ainda. Já comentaram. Bento, ela tá tão na sua. Você tá brincando. Mas toda mulher que passa que tá na minha. Eu tô tentando seduzir. Você tá foda, hein, Bento? É, mas não é verdade. Jamais é. Já aconteceu. Não é verdade, porque eu já tentei e elas não querem. E tu acha que eu ia ficar querendo, é... Graça. Não, mas, tipo, você é casada. Exatamente. Eu não vou ficar dando em cima de uma mulher casada, cara. Pelo amor de Deus, né? Mas por que que veio esse apelido bem talarico enquanto eu tava no banheiro? É, não sei. Fiquei em dúvida. Tony, me explica aí, Tony. O que aconteceu? Que ele falou que ela era bonita, né? Uma humorista que é bonita. Ah, eu tava aqui nessa hora. Então, você pegou. Ué. Tava assim. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Tá vendo? Não foi nada. Você vê como a mente do ser humano é, né? Olha ele lá. Fala, puta. Devia estar lá no banheiro. Vou rapidinho, rapidinho aqui. Você vê? Sim. Secretamente, eu queria que você terminasse o seu relacionamento. Sim. Fiz uma macumba hoje? Fiz. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Fiz. Tchau. Tchau. Tchau.